Essa bomba aqui ela é com bico duplo, você conhece esse tipo de bico? Ali é a saída, mas a gente comprou um bico, ele é duplo, duas saídas aqui Muito boa, rende serviço, ela abrange um espaço bem maior que o outro normal E vamos lá, é assim que funciona